E olha aí galera, estamos aqui de frente ao King Proteia. Proteia é o nome dessa flor africana, né? Essa é uma espécie de flores, essa é a chamada, é o rei das proteias, né? E é isso, olha só que lugar lindo, né? Aqui o verdinho botânico, é o Christenbosch. Aqui, e realmente é um lugar que se você puder vir, é muito bonito. Você tem as montanhas ali, aqui as costas do Table Mountain, né? Ali é o Devil's Peak. E realmente é um lugar, assim, é muito, muito, muito bom para fazer um passeio, né? Se você estiver bem acompanhado, melhor ainda, ou se estiver com a família. Aqui para a criançada é incrível e vale a pena, tá bom? Então é isso aí. Me despeço de vocês, deixando a África aqui já com saudade, já com vontade de voltar. Tá bom? Beijão!